Música Deus quer Corações dispostos a enfrentar O campo de batalha Deus quer Vidas dedicadas a servir Que amem sua palavra Buscam luzes na escuridão Que não tenham medo de brilhar Chamado eu sou A colheita é muita E não há desculpas Para dizer não Então me entrego igual Sou o escolhido E jamais duvido Da minha decisão De entregar de novo o coração A sua missão Deus quer Deus quer Os que se entregam Pra valer Não devem ser melhores Deus quer Os que escolheram Partilhar Suas bênçãos Sem medidas Estão luzes na escuridão Que não tenham medo De brilhar Chamado eu sou A colheita é muita E não há desculpas Para dizer não Então me entrego igual Sou o escolhido E jamais duvido Da minha decisão De entregar de novo o coração E nunca mais pensar em dizer não A sua missão 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 A missão Obrigado.